Baby Pega essa Marcela desesperada Eu vou puxar na frita Pela steak Eu quero saber o que você vai escolher para comer Eu não sei Eu não sei Você não sabe Muitas coisas boas Muitas coisas deliciosas E muito carinha Eu vim e vim com você Uau Tem certeza que ela tem batata frita? Sim Eu acho que sim Que tipo é o frita 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 O frita 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 Você gosta de um lado, um pequeno Você gosta de um basquete É do mesmo lado Ok Você pode dizer olá? Eu acho que Olá O basquete é desse tamanho Do tamanho do prato Quer pedir? O que? Ah, mas eu acho que dá para todo mundo pelo preço Eu não como muita batata É, ela não gosta muito de batata Então vocês dão bastante, dá Ok, então eu gostaria de um basquete Você quer um basquete? Sim Ok Quanto? Ok Não tem problema Ok, enjoy Obrigada Você é bem-vindo Olá Eu sou a Aline E a gente está comendo Primeiro que todo mundo E que já acabou E a Marcela é a Zoyona Quente Está pelando Nossa, o prato está quente É, eu estou esperando o meu esfriar Bye Muito bom